Diga por favor, doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, em seis onde for Vem roubante, vem roubante Está fazendo uma semana que sem mais nem menos Eu perdi você, mas você determinará o certo Meu bem, vem dizer, onde fui que eu errei Doce, doce amor, pode ter jantado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, em seis onde for Aí vai, né, gente? Se eu for cantar tudo aqui A gente vai ficar até quatro horas da manhã tocando Quero se funcionar na noite Já andei por todos os lugares Ia te engadir, ia te encontrar E nas ruas que passava só lembrava você Que foi embora sem me avisar Ingrata! Doce, doce amor, onde tens jantado Diga por favor, doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, em seis onde for Essa é do Gerabriano Sucesso é do Ger, mas é do... Ah, eu sei, essa é essa aí Vou só pedir toca a rua, vou tocar essa, tá, Sandra? Gente, dá uma luz aí pra mim, vem quem tá na plateia Aqui não dá pra ler direito Nossa! Olha ali o Rossi, a Paul, Carlinho aqui, meu amigo de infância Carlinhos Tomazetti, Beatriz, minha aluna Tanta gente... Por que vocês não vão no bar, hein? Tem que ir no bar também Gastar um pouco Tem que fazer a saideira, essa não pode faltar Vocês podem ficar de pé, que é a nossa saideira Vamos ficar de pé animado, esticar um pouquinho o esqueleto A música mais pedida das noites goianienhas Cadê o Dantanho aí? Ô, chamou o Gilberto E o meu amigo Galvão Boedo Vem cá, Galvão Boedo, Celso Vai, o Chandel de Calvão Boedo Aaaaah Eu lembro da moça bonita na praia de boa viaja Eu lembro do domingo azul Azul era pele de joelho, era pele da tarde Seus anos azuis com a tarde Na tarde de domingo azul Eu lembro da moça bonita na praia de boa viaja E a moça no meio da tarde de domingo azul Azul era pele de joelho, era pele da tarde Seus olhos azuis com a tarde Na tendo acesso comuns azul Azul era pele de joelho, era pele de joelho, era pele de joelho Azul era pele de joelho, era pele de joelho A lei de joelho era a moça mais bonita de toda cidade E foi sabente pra ela que eu inscrito em meu O meu primeiro bruxo Mas é o LJU Faz um viajar a rapar Os meus olhos azuis vão na tarde Na tarde de domingo a som É o LJU Segura a bateria, segura Chega aí, Gilberto Gilberto, você cantou muito isso aqui Vou na pele É dancinho, banheiro Não se admire, sardinho O beijo é todo invadido Na porta da sua casa Te deram um beijo e partir O filho que manda é um beijo Que é pra matar meu desejo É mais tempo que eu não te vejo Vai que salvar você E se quiser acertar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no chão Eu chorando pelo estado, mas o que eu posso fazer Trabalharia sim, eu gosto mesmo é de você É Marcelo Porcão também aqui, ó Ele é nascido, é claro, né? E se quiser recortar aquele infalço da morte Quando eu ia viajar, você caía no chão Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha cena, gosto mesmo é doce Olha que bateria Marquinhos batera Volta a marcha e já apresentamos a noite inteira aqui o Hulk Fox Um dos melhores do país do macho E gravou todos os meus bebês Ele que já foi descansar Nosso astro, nosso ídolo, multi-instrumentista Meu amigo, compositor, meandrador E outras cositas a mais Charles D'Artagnan E ainda bem o Robert, guitarrista Já tá aí, já descansando também Meu amigo Celso Galvão Já tá lá nos bastidores, já comendo empadinha E meu amigo Marcos Andorio Obrigadinho Lá da campininha Lá da campininha A campininha E você quis Recordar Aquele mau solitor Quando eu ia me enganchar, você vai e abre o choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha menina, mas o que eu tenho vai produzir Obrigado, gente! A Dani, a Raquel também é esposa do Gilberto Ele que aguentou muito esperando a mesa enquanto ele cantava Eu sei como é que é isso É só se cria também, né, Gilberto? Valeu, valeu, valeu! Obrigado! Obrigado, gente! Fique com Deus mesmo, o coração foi maravilhoso, hein? Eu acho que eu pensei Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!